Entre as boas notícias que os terezinenses desejam receber, a mais esperada vem do céu e já apresentou sinais. Mesmo dando uma trégua, as chuvas que caíram na capital piauiense agradaram quem já não suporta tanto calor. Eu prefiro chuva, viu? Com certeza, o sol daqui é muito quente, a gente não aguenta não. A pessoa fica até doente, além de falar da sensação térmica, que é sempre bem maior do que a temperatura que marca os termômetros. Eu acredito que chuva é bom para todo mundo. Dois dias, pouca chuva, mas amenizou o clima. Eu gostei, particularmente. Segundo a meteorologia, as chuvas que caíram já caracterizam o período chuvoso no Piauí e foram provocadas por uma frente fria que passava pelo Espírito Santo e Bahia. As novidades são os extremos, que às vezes acontecem, chuva num único dia que deveria chover no mês todo. Mas é também uma característica de nossas chuvas, chuvas de verão praticamente, porque a gente está já saindo da primavera para entrar na próxima estação. Mas é a chuva característica de período quente, quando está muito quente começam essas chuvas. E em Teresina, ou na região de Teresina, na região centro-norte, é agora em dezembro que as chuvas começam a se efetivarem como chuvas de um período chuvoso. Semana passada, a chuva foi de granizo nos municípios de São Raimundo Nonato e São João do Piauí. Os principais fatores que contribuíram foram umidade, forte calor e ventos. Mesmo que com chuvas abaixo da média, pelo menos até janeiro, a boa notícia é que o período chuvoso chegou. Mesmo que em alguns dias os teresinenses tenham que usar sombrinha e guarda-chuva, por exemplo, para se proteger do sol. É melhor a chuva e é bom que o berreobró vá terminando.